Fala galera, uma Ecosoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Copa Arrancadão E o Copa Arrancadão de hoje, meus queridos, é mais ou menos, é o inimigo oculto, é isso mesmo O cara que ganhar o carro, o outro amiguinho vai poder tirar uma peça do carro dele Ô Vini, por gentileza, multa fazendo favor, que você tá fazendo alguns beatbox aí Tá ligado? Aí não dá Mano, já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, beleza? Bora pro vídeo, Copa Arrancadão, inimigo oculto pra vocês, é nóis É, então vamos lá Ah, quem que é contra o Tonhão? É o Fred? Ai que maneirão Ai que maneirão, rapaz Vamos lá então, inimigo oculto pra vocês, vai ficar interessante Ó, Porsche Cayman GTS, esse Cayman GTS, mano, depois que descobriram que ele ganha, dá pra botar roleta, é o que mais tem aqui no leilão, né? Ô Fred, valendo tudo, ele pode colocar tudo no carro, o que que você tira do carro dele? A suspensão Suspensão Então ele não pode ir de suspensão preparada, ele tem que ir de suspensão original Humilde Mas é vale tudo? É, vale tudo Vale tudo Eita Então vamos lá É, cresce É, Fred Fred veio de F355 Berlinetta, mano, isso anda, hein? É aquela Ferrari 94, sabe qual que é? Nossa Pois é, Antônio, o que você tira do carro do inimigo oculto do seu amigo Fred? Ah, como ele foi bacana comigo, eu tiro qualquer turbo, super charge, se o motor já for turbo Ah não, uma Sim Isso é porque ele era seu amigo Fred, tá vendo? Imagina isso no bolso É, não, só qualquer tipo de potência, de turbo, super charge, ele já foi bem explícito já, então, né? É isso aí Vamos lá então Quem que são os dois outros próximos? Guima e Vini? Guima e Gerreis Guima e Gerreis Quem que é o primeiro a nós sortearmos aqui? É o Guima, né? É, é o Guima, vamos lá, Guima, é agora, meu pai É agora Eita, aquele jipão maneiro Ah não, velho, de novo De novo, né? Não, é o Willis Willis, de 1946 Mas pensa pelo lado bom, Guima, vale tudo, peso, potência, é isso aí, mano Nossa, vai ficar encapertado Gerreis, o que que você tira desse carro? Ah, cara, já é maldade demais esse jipão Ele é só a suspensão mesmo Sério? Eu tirava a redução de peso Você não vai tirar, você não tira nada Eu era ruim, eu tirava a redução de peso Você não tira nada Poxa, mano Que sacanagem, velho Eu quero esse negócio ficar mais envolvente Aí, ó Ganhou a Ferrari Olha só, Guima Ele ganhou a Ferrari Do Ford vs Ferrari A Spa, 1967 Eita Olha pra você ver Vale tudo, né? Vale tudo Ah, não pode trocar a tração Olha Tração? Não pode trocar a tração Vai de traseirona Beleza Vamos lá, então Tem mais Qual que é o próximo racha da quebrada? É eu e o ZClick Eu e o ZClick Ou o Vini Pera, o Vini e eu O Vini, gente Pra quem não sabe Finalmente É pela primeira vez Ele tá participando aqui Entrou recruta em teste Meus parabéns, viu, Vini Finalmente, né? Valeu Quanto tempo você demorou pra entrar nos próximos? Uma semana que eu tô tentando, mano Uma semana Uma semana Conseguiu, pô Conseguiu, ué Olha só Você acaba de Muita insistência Muita insistência Você acaba de ganhar a McLaren em 720 cupê, rapaz 2018 Pega É, ué É, Click Você tira o que do menino? Tirar o motor, né? Não vai ficar o motor que se trouxe, não Vai ser motor Vai ser motor, pô Então não pode Vini, não pode fazer swap Tem que ser motor original, então Tem que ser o motor original É, motor original Tá Deixa eu só fazer uma pergunta aqui Que hora que você tava falando Tava ruim de ouvir É Copa Arrancadão, né? Copa Arrancadão, exatamente Vamos lá Isso muda Essa zoeira aí Que tiram alguma coisa Você pode crer Vamos lá, então É a máquina do print 720 2018 Agora é Click Vamos ver aqui Vem um Fusca Vem um Fusca Mano, já veio Porsche Então mais um abaixo Meu Deus Porsche 918 Spyder Vini Ele acabou de pegar 918 Spyder, Vini O que que você tira desse carro? Vou devolver com a mesma moeda Não vai pro motor Vai ser original Isso aí Não vai pro motor Ô Guima, você tem noção Que essa racha vai ser Uma briga de força, viado? A McLaren versus Porsche, mano Sinistro E o Guima de quê? Jeep Lillys Monço Odendazão Qual que é a próxima racha? Eu e tu Eu e tu? Então primeiro é eu, né? É Mano Maserati Grand Turismo S O que que você tira? Nossa Ah, é grande Acho que eu tiro os pinos Nossa, mano Ele é ruim, mano Ele é ruim, velho Beleza Tamo junto É uma notícia, mano Ele é... Eu não tenho essas 720 aí, velho Daqui a pouco a gente resolve aí Calma aí É Daqui a pouco a gente resolve isso aí Eu tenho praticamente todos Mas daqui a pouco a gente resolve A gente resolve Deixa eu dar início aqui Deixa eu dar continuidade Scan Você vai de Nossa, mano TVR Sagares Caramba, velho Você tirou o meu pneu, né? Sim Então você... Caramba, velho Mano Que B.O., mano Mano Sem swap É isso aí Pra eu ganhar é sem swap Tá bom? Manos A gente vai pro vídeo A gente vai tunar aqui E a gente já volta É nóis É, galera Voltamos aqui Beleza Então vamos começar aqui A primeira Antônio sem suspensão Fred sem suspensão Não é isso? Ah, não Sem asso Sem aspiração Sem aspiração Meu Deus, mano Vamos lá então Pra ver quem ganha Um Dois Três Ah, de agoração Eita Sem aspiração É, mas É, mas Carro aspirado Tem força de baixa Carro O meu tá turbão É Nossa Fred Vacalhou com você, hein, mano Vacalhou com você Não Pois é Já lembra do inimigo oculto O que aconteceu com você Pra você ficar esperto Tá Vamos lá então Agora é Gerreis Eu fui querer pagar de bonzinho Agora eu acho que eu tô ferrado Mas Hoje é reis Eu acho que você deu um tiro no pé Viado Só Eu acho Eu também acho Mas vamos lá Maldoso mesmo Vim saber Um Dois Três Ai, de agoração Olha esse Willis, mano Olha esse Willis, mano Foi um tiro no pé, mano Eu falei que foi um tiro no pé, mano Falei que foi um tiro no pé Olha isso, mano Olha a distância Na próxima vez Eu vou ser maldoso Nossa Você tá fodido Eu não fiz nada Mano Se você tivesse deixado o peso Se você não tivesse deixado o peso Eu tenho certeza que ele vai chegar na sua velocidade Mas você tirou Você deixou ele tirar o peso E deu um tiro no pé Vamos lá, Scan Scan eu tirei o motor dele Olha que isso Que isso, Vini Que isso, Vini Vini, você tá bem? Eita Parece que tá suave Desculpa aí Vocês não tinham Não aparecendo ninguém pra mim aqui, velho Você não quer vir um pouquinho mais pra trás, não, Scan? Ô, Guima O que você tá fazendo aqui, Guima? Quer arrumar problema? Eu desço do carro Do nosso é bem curto, viado Vamos lá, então É, então vamos lá Conta aí, Guima Já que você tá falando Um Dois Três Nossa, Henrique ainda tem pneu, velho Ai, mas eu sou tunador pro, né, velho Mano, eu arranquei quase igual a ele, mano Ele arrancou um pouco melhor na minha frente Caramba Composto de pneu aqui Tá safe, velho Tá tranquilo É, eu acho que eu machuquei mais o Scan que ele machuco eu Que legal Nossa, Scan, que surra, mano Vai tá valendo Esquece a cabeça não, Scan, vai ter na próxima Vai ter na próxima Eu ainda pensei que eu ia tirar dele justamente pra não dar problema Vamos lá Agora é Vini Versus quem? O clique É, os dois sem motor Eita Os dois sem motor É, mano, olha esse racha Porsche Contra 720, mano E agora Eis a questão Vou contar, hein Esse aerofólio aí Tid não Mano, tá valendo Então, né, já perdeu 10 cavalos Já perdeu 10 cavalos nesse aerofólio, Vini Aerofólio, mano Já tava tunado, eu tive que tirar tudo Mas nada não É, vou só falar que sei Tipo assim O aerofólio, mano Ele é pra aerodinâmica É, então Tô arrancado aqui Vamos lá então Um Dois Três Ai, já coração Nossa, ele saiu certinho o clique Cadê você, clique? Ele saiu finesse, mano Agora se vai continuar Não vai não Não foi, Vini Quase, hein, Vini Se fosse Quase, mano Se fosse na amarela, tu levava Hã? Foi, mano Foi, se fosse, levava Ele de final, ele era meio pesadão Ele não dá final Não dá final Poxa, mano Aí é paio Mano Vamos então para a semifinal Semifinal é quem? Tonhão da Balacheta Versus Gui, mano Eu? O Iris? É, vai Deixa eu abrir meu modo aerodinâmico aqui Ah, lá, mano Ele abaixa lá Que doideira Olha que doideira, mano Não tinha visto, velho Tinha vindo ainda não, mano Moda aerodinâmica Vai com aerodinâmica Bora Ah, então beleza Então Preparados? Um Dois Três Ai, já coração Você só vem aqui no canal Na Microsoft Lavar o Jeep Williams Levando em cima Do Tonhão da Balacheta Eita Vai pegar vaca Olha isso, mano Eu falei que esse Jeep Williams é um satanás, mano Não tem como, mano Ô, velho, velho Ô, velho, não acredito Ô, velho, não acredito Ô, velho, velho Michael, vence ele por mim Por conta Ô, mano, sério, velho Ô, ô, ô Você jogou nós É, gente, eu tô jogando por você, cara Você tá jogando por você, né? Jogando por você Isso, cara Aqui Eu falar um bagulho pra vocês, mano Vocês deram um tiro no pé, mano Vocês deram um tiro no pé Com esse bagulho aí, velho Sério Esse game é sonso também, né? Hã? Esse game é sonso, né? É, eu tô correndo por você, tá ligado? Vamos lá Eu acho que eu perco agora Só acho Conta aí Um Dois Três Ah, mano Ei, tá Tá, não Tá, não Tem negócio na minha frente O quê? Pego, não, filho Nem se eu quiser É forte, né, pai É 918 Não tem o que fazer, mano Não tem o que fazer Aquele negócio anda demais Eu quero Ô, aqui é Um pouco mais É, isso É forte Mano Acabou Eu sabia Eita, mano Deu um travadão Esquisito aqui agora, mano Vou jogar ele pra saroba Ô, Klee Não é possível, mano Você vai ter que ganhar Essa daí, mano Peraí, eu tirou o poste aqui no meio Ô, velho Não acredito Que vai dar gi pro Willis, mano Eu não tô botando o pé Eu não tava tão distante do Willis, não, viu Acho que o 918 ganha, viu Sério? Eu não tava tão distante Ô, velho Valei, mano Tô fulgando Agora é a hora É, mano Você vê como é que esse negócio tá esperto, mano É, mano Tá preparado? Mas não leva, não Bora Um, dois, três Ai, Gia, coração Olha isso, mano Ih, Klee, dormiu Nossa Dormi nada É o carro sem banco mesmo Mano Eu falei, mano Eu falei, mano Olha isso, mano Gui matou o campeão do copo arrancadão de Jeep Willis, mano De Jeep Willis Ele foi até embora, ó Não vou nem pegar ele pra comemorar, ó Olha lá Jeep Willis, mano Mano, garrou no escutão que você falou, não Mano Quem achava que esse cara ia ganhar? Quem achava? Só eu? Era só eu, né, que achava Eu acho Você estava desmerecendo Eu não estava desmerecendo, mano Ele era esquisito Mano, deixa teu like aí É nóis Vem pra Trovo também Nós estamos fazendo live todos os dias às 5 da tarde Eu acho que eu vou passar pra 6 Eu tenho quase certeza Mas vai lá É nóis Galera, você sabia que eu faço live? Pois é, mano Eu estou fazendo live todos os dias às 5 horas da tarde na Trovo É só você entrar no seu celular Baixar o aplicativo, mano Muito simples Depois que ele abrir Você vai procurar aí o meu nome, né Microsoft Coisa linda, maravilhosa E eu estou fazendo live lá todos os dias às 5 da tarde Olha lá pra você ver Você vai ver um Tzinho ali de verificado Vai apertar em seguir e preencher o cadastro Conto com vocês lá, beleza? Todos os dias às 5 horas da tarde agora Valeu, rapaziada Fui!